Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Hoje estamos falando sobre a campanha de vacinação contra pólio e o dia D, dia 20 de agosto, que é uma data especial. Nós estamos recebendo o vereador Paulo Henrique Andrade, a Paula que tem pólio e que traz um depoimento da sua história de vida e como ela supera todos os obstáculos e como ela incentiva as pessoas a se vacinar e manter as suas carteiras em dia. E o secretário municipal de saúde, o doutor Miguel Ângelo Demarque, que está falando sobre a campanha. Doutor, nós estamos em período de campanha e como o vereador Paulo falou no bloco anterior, nós estamos a cada ano diminuindo a imunização, ou seja, o número de pessoas que estão indo está diminuindo. Eu queria que o senhor falasse então sobre a campanha, sobre os números e de que maneira nós podemos aumentar novamente. Não apenas a pólio, que é o foco dessa campanha, mas toda a imunização que as pessoas precisam ter. O primeiro lugar que a gente tem que intensificar é que a vacina pólio faz parte do calendário de vacina do Estado e do Brasil. Então isso é obrigatório, que a gente entenda que ela já é a primeira prevenção. E ocorrem essas campanhas que é uma intensificação desse calendário. Nós tivemos aí, em outras épocas, três, quatro campanhas, às vezes, no ano, para que você pudesse atingir uma meta. A meta mundial é de 95% de uma população de 1 a 4 anos que ela seja vacinada para pólio. Nós atingimos isso, já chegamos, Tupac já chegou a 100% isso há muito tempo atrás. Aí, claro que vai caindo justamente para aquela história, são 30 anos de sem pólio, quer dizer, eu procuro ou não procuro, eu vou até a unidade de saúde mais próxima ou não, ou deixo só para fazer. Não adianta esperar só a campanha, a campanha é fundamental para intensificar o calendário e é fundamental isso. E aí, o que acontece? Você tem, hoje, em torno, nós temos na nossa região, Tupan, por exemplo, 70% de crianças vacinadas com pólio é pouco, visando aquilo que você acredita que um dia possa voltar novamente essa situação desse vírus. Então o que a gente tem que atingir? Tem que atingir pelo menos 75% a 80%, para vocês perceberem, está tudo mais ou menos o pessoal protegido. Então o calendário existe e essa campanha aqui, nós temos uma parceria enorme, sempre tivemos na Pau, com o Rotary, é justamente para isso. É para que você intensifique naquele dia, acorda, se eu não fui até agora fazer aquelas três aplicações, vão agora. E vamos começar depois a fazer aquelas aplicações obrigatórias que são necessárias. E o importante é que nesse dia, todo o calendário é revisto, né? Todo o calendário é revisto, sempre foi assim. Teve uma época que nós chegamos aí, até menos de 70%, viu? Isso já faz uns 15, 20 anos, mais ou menos. E chegava lá, a pessoa também não tinha tomado nenhuma outra vacina. Tinha adultos que chegavam para trazer seus filhos e também nunca tinham tomado vacina. Já aproveitava. Então agora a gente aproveita, é pai, é filho, todo mundo vai entrar no pacote. Só para frisar, então, no turno, agora é dia 20, é o dia D, todos os postinhos de saúde, a partir de que horas, a que horas vão estar fazendo essa vacinação? Nós vamos estar às 17, né, Paulo? E nós temos o ponto fundamental lá também, no Rotary. E de um a quatro anos, é o específico que nós teríamos. Ah, posso ir com cinco anos? Pode, não tem problema nenhum. Mas o ideal é aquele foco de um a quatro anos. E nós temos um sábado todinho aí para essa vacinação em todas as unidades de saúde. Isso que é importante. Se eu perdi a carteirinha de vacinação do meu filho, o que acontece, tá? Eu estou fazendo essas perguntas, tem gente que às vezes tem vergonha, né? Aí eu perdi a carteirinha do meu filho, meu Deus, o que eles vão pensar de mim? O que eu vou fazer lá? Eles vão me perguntar o que eu dei, o que eu não dei. Às vezes vão querer dar a vacina que eu já posso ter dado. E às vezes não está sofrendo com a poli, não sabe o que é isso. Como que funciona? Ele pode ir lá, ele tem que levar algum documento do filho, de certidão. É importante você levar sempre um documento pessoal, né? Sim. Da criança. Hoje o pessoal já tem seu próprio RG, CPF, etc. Quer dizer, ninguém vai ficar sem a vacina porque não levou a carteirinha. De jeito algum. Que existe até um histórico, às vezes, daquela criança, dentro daquela unidade de saúde. Ah, mas eu não fui na unidade de saúde central aqui. Eu fui lá. Fui na Formosa. De Formosa, por exemplo. Não tem problema. Vocês têm acompanhamento. Tem acompanhamento geral. Importante isso. Isso é importante. Paula, como é a sua relação com a vacinação do seu filho, do Miguel? Graças a Deus, eu fiz questão de todas as vacinas, tudo certinho, porque eu acho importante. Nem eu, às vezes, acontece que a campanha é importante até para mim. Porque, assim, não é que a gente deixa, mas, assim, você vai reforçar. Porque é muito importante. É um vírus. Mas o Miguel tem todas as vacinas, graças a Deus. Às vezes, a gente, no postinho que a gente pertence, ou na rede particular, algum reforço a mais. Porque eu gosto dos reforços. Eu vou nos reforços. Para todos, né? Porque não custa, né? E dia 20, porque é mais fácil para mim. Eu vou lá no Rotary para a gente levar ele com a carteirinha de vacinação dele. Para a gente colocar tudo em ordem. Está tudo certinho, mas vamos conferir. É isso que eu acho que o mais importante da campanha, das campanhas, é o histórico, né? Porque, no meu caso, faltou uma dose. Não tinha esse histórico, esse acompanhamento. Eu não posso dizer se a minha mãe perdeu a carteira, se perdeu o comprovante. Mas não tinha esse histórico. Eu tinha sete meses. Provavelmente, eu lembro que eu, com sete meses, Miguel já tinha tomado várias vezes. Várias doses para várias doenças. Então, se tivesse o mínimo de controle naquela época, tudo teria sido diferente. Então, hoje, a campanha, principalmente, além da importância da vacinação da polio, é saber o histórico. Está faltando essa, está faltando... Fazer o esquema completo. Sim, não é vergonha, né? A vida da gente é muito corrida. Então, assim, você ter um dia, né? Você ter um dia específico para você cuidar disso é muito bom. É muito importante. Uma dúvida. Eu estou com minha filhinha pequena também, está com oito meses. E muito parecido com o teu caso, quando você fala da idade, né? E a gente está também usando, dando as vacinas. Mas, se você perguntar que vacina, eu sei que eu estou pagando as vacinas lá, que a gente está levando, a doutora Rita, que acompanha, tudo certinho. Mas, a da polio, porque eu já dei, talvez, para o meu filho, que tem um ano, eu preciso dar sempre, dar todo ano, até os quatro anos, eu tenho que dar um reforço. Como que funciona, Paula, doutor Miguel? Tem uma regra? Porque, às vezes, o pessoal, eu já dei, eu não vou dar de novo, porque isso aí não precisa. É uma coisa obrigatória, né, Paula? É todo ano, como seria? Dois meses, quatro meses, seis meses, né? Você tem essa obrigatoriedade, essas três doses, né? E depois você tem aquelas situações mais de reforço e as campanhas. Quer dizer, então, não tem como você ficar sem tomar a vacina, né? E eu posso, às vezes, não dei a primeira dose e depois não dei a segunda, mas... Ué, então, quando você for fazer a terceira, vai contar como a segunda dose. Depois, mais dois meses, você vai tomar a terceira dose. E os reforços podem acontecer. Nós tivemos campanha já e a tal da gotinha que salva, que era uma gotinha, a criança ia lá com oito, nove anos de idade para tomar a gotinha. E isso pode ser tomado também, isso não vai fazer mal algum. É que nessa faixa etária, você já foge daquela faixa etária prioritária, né? Mas não há problema de... Você tem uma certa humanidade. E é importante procurar, né? Porque nós tivemos, né, doutor, infelizmente, na questão da Covid, até uma certa politização da questão da vacina, né? Sim, sim. E isso, como é que o senhor vê isso para o calendário? Acendeu um debate? O senhor acha que vai ser positivo a médio prazo fazer com que seja rediscutida a questão da vacinação? E as pessoas vejam a importância fundamental da vacinação? Sim. Eu acho que pensando só no Sabin, isso é fundamental, porque Sabin, sarampo, tétano, né? São febre amarela, são vacinas que você não pode deixar de tomar, de fazer uso. Temos ainda aquela atriplice viral, atriplice bacteriana, né? Que você precisa ter para você se proteger dessas doenças de contato social, né? Então não tem como. E por que existe esse calendário? Porque existe esse calendário que, assim, com zero até dois anos de idade você está mais em casa, três anos de idade até quatro anos você começa a ter um contato um pouco mais com criança, sete anos você já está com certeza na escola. Então o calendário de vacina, ele é feito em cima da evolução da faixa etária da criança e do contato que ela vai ter com outras pessoas. Igual do adolescente HPV, por exemplo. Justamente, HPV, certo? Provavelmente passará essa vacina do Covid também fazer parte de um calendário daqui a algum tempo. Está sendo tudo discutido isso. E não de uma forma obrigatória, como também. Ah, eu não fiz a vacina Sabin na época, não por obrigatoriedade, ou às vezes na época que não teve, ou na época que não havia aquela intensificação. Mas é importante que a gente se conscientize que a vacina existe para proteção, para prevenção. Ela não é feita como um teste, não. É, tá sim. É muito fake news, né? A gente acaba... É até confundindo, né? Tem coisas que estão no Programa Nacional de Imunização e a questão da própria Covid que fez trazer à tona isso. Só que as pessoas se perdem, né? Ah, eu não quero dar do Covid, porque o Covid é muito novo, ainda não tem estudos para saber se ela realmente vai mais ajudar do que prejudicar. Eu costumo dizer que ninguém estuda algo, produz alguma coisa com a intenção de prejudicar, né? Eu acho que esse dolo não existe. Mas a dúvida possa ter em relação a essa questão da Covid. Mas sobre as outras, não tem. Aí seria um pecado, um pai que está nos assistindo aqui, e às vezes um pouco falta de conhecimento, um pouco de falta de sensateza, até por isso que a gente traz a Paula como exemplo aqui, né, Paula? De mostrar que, meu, às vezes a falta de conhecimento pode trazer um problema irreversível para o seu filho. E eu como pai agora, posso ser sincero, não existe amor maior do que você ser pai. É incondicional. E então, se eu não quero que aconteça um mal com a minha filha, o mínimo que a gente pede é para que vocês, pais, dia 20 agora, procure um postinho, leve o seu filho. Ninguém vai dar vacina do Covid para o teu filho lá, pelo amor. Ah, mas eu não quero dar vacina do Covid. Isso aí é um outro problema, uma outra discussão que nós não vamos estar trazendo para cá. Ninguém vai amarrar ninguém para dar vacina do Covid. Nós estamos lá falando do Programa Nacional de Imunização. Eu estou colocando a mãozinha assim, igual a minha avó me falava comigo quando eu precisava que eu pedisse atenção. Pelo amor de Deus, é importante. A gente precisa melhorar esses indicadores aqui de Tupã. A gente precisa que a população entenda que o que nós estamos pregando aqui é a vacinação do Programa Nacional de Imunização, que são vacinas que já estão há muito tempo no calendário, não é, doutor Miguel? Com certeza. E é o seguinte, Paulo. Para se chegar nesse programa de imunização, as dúvidas que os pais estão tendo hoje em relação à vacina de Covid foram as mesmas em relação à Sabin. Sim. Teve uma época que, eu acho que vocês não devem ter a vacina para a varíola, né? Não, não. A vacina de varíola, ela era uma vacina de início, que era você, riscava-se a pele, certo? E inoculava-se o vírus lá. Você está entendendo? Essa vacina passava-se nas casas para se fazer. Aí nas casas colocavam assim, ó, cinco pessoas à casa, certo? Cinco foram administradas. Tá, cinco, ok. Três recusaram. Colocava-se até isso na porta. Desenhava-se com lápis, para que depois o pessoal estava sabendo quem tomou ou não. Nas escolas faziam-se filas para se tomassem vacinas. Nós tivemos revoltas da vacina, né? Tivemos tantos problemas. Então, as vacinas, elas todas passaram por esse tipo de evolução, certo? Então, hoje, se você tem seime, as vacinas tríplices, a vacina para tétano, por exemplo, que é fundamental, eu volto sempre a falar, certo? Vocês não sabem o que é tétano. É fundamental. Ah, da gripe. Eu acho que eu posso falar para tudo isso. Da gripe, a influência. Gente, o que reduziu... Mas nós sempre tivemos, né, doutor, essas questões da contestação até que se... Sim, claro. Ô, Paula, eu queria que você falasse um pouquinho da questão também da acessibilidade, da inclusão, que a gente sabe que é difícil, né? Você traz o seu depoimento, mas você também, no seu dia a dia, lida com uma série de questões, né? Esse lado positivo que você encara as coisas faz com que você se inclua, né? Que você trabalhe num banco, onde a gente vê você o dia todo se movimentando, que você supere os desafios. Agora, o seu depoimento, assim, o que você acha que é importante que seja realizado também pelo próprio município? Eu gostava muito de andar nas ruas aqui, de cadeira, mas é impraticável hoje, a quinta... Quando a gente tem uma certa acessibilidade, não foi feito da maneira correta, né? As lojas, o comércio não tá... Teve uma vez que eu passei na frente de uma loja e eu vi que fizeram uma rampa bonita, eu falei assim, vou comprar aqui agora. Falei pro moço lá na frente, olha, agora eu vou entrar porque eu quero ser livre, né? A gente aqui em Tupã, o deficiente físico em Tupã e algumas outras cidades que agora eu tô andando mais pelo... viajando um pouco mais, eu sei que não é... A gente tem que se adaptar. Se eu quero ir, eu vou. Se eu quero ir ali, eu vou. Só que assim, é difícil. É muito complicado. A cidade não tá preparada, principalmente porque a visão da sociedade pro deficiente ainda é que é uma pessoa reclusa, né? Que geralmente não tem família, não tem trabalho, né? Então assim, eu saio da curva. Mas assim, é muito difícil. A gente, eu falo da outra vez que eu fui no rôter, eu falei assim, olha, o leão que eu tenho que matar por dia é mais gordinho. Ele tem assim, a gente, assim, a dificuldade que uma pessoa normal tem, eu tenho em dobro, né? Principalmente porque eu quero ser uma pessoa ativa. Esse distanciamento que você falou, assim, você não vê o deficiente muitas vezes é até por isso, né? Sim, não, porque você não tem... É, porque assim, ou a pessoa... Esse dia eu fui levar meu marido aqui, agora eu dirijo. Eu fui levar meu marido pra trabalhar um cadeirante passando, assim, na rua. Porque na calçada não tem a acessibilidade. Eu gostava de subir a avenida com meu marido de cadeira, porque de braço de pernas eu não consigo, né? Eu me canso muito rápido. Mas aí, na frente de um... Não lembro de que loja que foi, era assim tão íngreme que entortou a cadeira de rodas. Então, assim, a gente não tem mais... A gente não sai mais pra passear de cadeira como eu fazia antes. Então, assim, vai te limitando, né? Por exemplo, uma das principais reclamações que o meu marido briga, eu brigo, as vagas de deficiente pra gente estacionar. Tá sempre ocupada. Eu tava preocupada aqui, como que eu ia parar, se eu ia parar longe. Reservaram pra mim ali. Mas, assim, eu não posso numa loja, porque eu tenho que pensar, não, será que vai dar pra eu parar? Será que vai ter estacionamento? Não tem estacionamento. Será que... Você tem que fazer todo um malabarismo. Aí eu tenho que esperar. Lá não dá. Eu tenho que esperar meu marido. Então, assim, tira um pouco da liberdade da gente, né? A falta de acessibilidade. E eu vou indo. Mas não é fácil. Não é fácil. Isso realmente... Parabéns, Paula, por enfrentar, né, vereador? Tudo isso, né? Porque, além das dificuldades, ela tem esse lado positivo, né? De levar o exemplo dela e usar isso pra incentivar as pessoas, as autoridades a também ter uma nova visão sobre a questão do deficiente. Uma das coisas que eu sempre gostei e tenho comigo é usar o exemplo das pessoas até pra gente rever os nossos conceitos. Porque a gente, às vezes, tem tudo pra ser feliz e, às vezes, a gente fica só se apegando coisas que talvez não sejam, não, um problema. Porque problema, realmente, vendo a Paula falar, esse é um problema. Porque, às vezes, pra lá ir comprar um pão na padaria, às vezes uma coisa que é tão simples pra nós, que temos a mobilidade de ir e vir, às vezes, pra ela tem que ter uma vaga especial, tem que ter uma boa vontade de alguém que tá atrás sabendo que ela vai ter que abrir a porta, sair, descer, entrar, às vezes tem que ter uma rampa de acesso ou até a adaptação do lugar. Então, isso realmente é uma missão. Toda vez que sai de casa, o que ela falou, é uma missão. Nós saímos de casa, às vezes, com a missão de trabalhar. Às vezes, ela faz a missão de chegar ao trabalho e depois de continuar trabalhando. Então, é importante a gente olhar pra esse lado. E é uma coisa que eu sempre bati muito na tecla. Tanto que a primeira van que a gente comprou aqui, o primeiro carro adaptado para deficiente, que o Caio comprou, que nós temos aqui, foi através de uma emenda do deputado, que foi um pedido meu, através do Comas, através do pessoal, do Conselho das Pessoas com Deficiência, que nos solicitou ter um carro que pudesse fazer esse transporte das pessoas com acessibilidade. Porque você pode parar, o carro baixa uma prancha e você entra. Temos um carro desse. O que nós gostaríamos é que todo o transporte coletivo de Tupã fosse feito pra isso. A gente sabe que tem muita coisa a se fazer. Muita coisa mesmo. Mas a gente não pode fechar os olhos e a gente precisa de pessoas como você, Paulo. Até mesmo dentro da política, tá? Eu falo muito pras pessoas, não, quem sabe, não. Porque a história de vida que você tem e essa cruz que você e cada um carrega a sua, mas no seu caso, e que você teve e vai carregar pra sempre, é algo que Deus lhe deu. E que talvez isso seja uma missão. E essa missão não seja só de chegar, mas principalmente de mudar uma política pública dentro de uma cidade. A gente estava discutindo aqui nos bastidores. A TV Câmara tem acessibilidade porque nós tivemos um presidente de TV Câmara, um vereador, que tinha um problema de deficiência de locomoção de andar. Provavelmente, se tivermos uma pessoa dentro do Executivo, dentro da Câmara Municipal, a visão é totalmente diferente. Então, o que a gente pede sempre é que as pessoas que estão assistindo, que se puder fazer uma acessibilidade dentro do seu estabelecimento, que possa, às vezes, ver uma pessoa que está precisando na sua calçada, na sua casa, ou até mesmo dentro da sua própria casa, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, sempre pense com esse olhar pelo próximo, mas que principalmente, que exemplos como o da Paula, que infelizmente foram por uma falta de uma gotinha que não aconteça na nossa cidade. Por mais que as pessoas, mas a Paula tira de letra, isso é a Paula, é uma necessidade. Ela sabe o drama que deve ser todos os dias ela acordar cedo, colocar um tênis, se vestir. Ela até comentou com a gente que hoje o filho dela, eu achei super bonito isso, que o filho dela hoje, o Miguelzinho, ajuda ela a colocar a roupa, a se produzir para sair, porque sempre está bonita e cheirosa. Ele me tira dos lugares já, com a cadeira, se eu estou ali, ele vai me empurrando. Então, assim, ele também está se adaptando. Mas é difícil, né, gente? É muito complicado. E nós não gostaríamos que isso acontecesse e precisamos da conscientização da população. Tá certo. Obrigado, Paula, pela sua vinda aqui. Doutor Miguel, obrigado mais uma vez e que a gente consiga atingir os números que precisamos aí das campanhas de vacinação. Vamos fazer o possível para isso. Obrigado. Paula, obrigado. E que o seu exemplo, que é um exemplo tão forte, assim, de superação, entre na casa das famílias de Tupã e também, né, faça com que a gente tenha uma mudança de postura e que veja a questão do deficiente como os direitos que vocês têm garantidos em lei e não fazer ou não fazer, mas seguir o que determina a lei. Obrigado pela sua vinda. Imagina, obrigado pelo tempo, né, por eu poder ter falado um pouquinho da minha experiência e se eu puder, se a minha experiência puder ajudar alguém, eu fico muito contente. Obrigado. Obrigado. E o Paulo lançou uma sementinha do seu trabalho e precisa crescer muito mais. Virador, obrigado pela sua vinda e por trazer um tema tão importante para a discussão. Obrigado, mais uma vez, Rogério, obrigado, doutor Miguel, em sábio da sua higiene, que é bem atarefada, da Paula também, que, querendo ou não, é uma missão para estar aqui, graças a Deus, a gente sempre está disposto a poder ajudar, a mostrar para você, a população que está nos assistindo hoje, dia 20 agora, todos os PSFs a partir das 7 da manhã às 17 horas da tarde, todos os postos vão estar disponíveis para poder colocar em dia a cardeneta de vacinação do seu filho, das pessoas que você gosta, não se preocupe se você, às vezes, perdeu essa cardeneta ou se você acredita que talvez vai alguém puxar a sua orelha, porque lá não é lugar para isso, lá é lugar para você se sentir acolhido. Nós estamos lá, a Secretaria de Saúde está lá para acolher. E até peço aqui para o doutor Miguel para a gente fazer algo que eu vi, de buscar através do Conselho Tutelar das escolas um programa de conscientização para que os pais levem a cardeneta de vacinação nas escolas e caso não esteja em dia, usar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não está só para dizer o que está certo e o que está errado, mas principalmente para ajudar a gente a conseguir chegar mais longe, chegar às vezes naquela família que às vezes está faltando conhecimento e que pela escola e que pela educação a gente vai conseguir transformar. Parabéns pelo trabalho do doutor Miguel e tenho certeza que esses números de Tupã vão melhorar e agradeço a Paula para mostrar um exemplo e principalmente não só o exemplo da paralisia, mas o exemplo de mulher que você é e a gente precisa cada vez mais de pessoas como você na cidade mas principalmente na política. Obrigado. E assim nós chegamos ao final do TV Câmara Recebe. Agradecer também a nossa equipe o Dernival o Jonathan Barbosa direção do Carlos Rodrigues que levou para você mais um TV Câmara Recebe hoje falando sobre a polio. Campanha extremamente importante não deixe de levar o seu filho para ser vacinado a sua filha e atualizar a carteira de vacinação. Obrigado e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto